Você pediu, falou com Deus Às três e meia da manhã de anteontem E nessa madrugada longa você não pôde dormir A noite inteira perguntando por que tudo está assim na minha vida Você não sabe, não entende o trabalhar de Deus Ele não tome todo dia a vela pelos seus Que amor tremendo tem por ti Maior amor que o mundo dá é o nosso Deus É hoje que Deus entra em ação ao teu favor Pra mudar toda essa situação e a tua dor O vento que balança o teu barco e quer virar Já está indo embora O teu passado que se oprimia já ficou pra trás Tristeza, agonia, sofrimento nunca mais Levante agora tua mão em direção aos céus E declara essa vitória Você não sabe, não entende o trabalhar de Deus Ele não tome todo dia a vela pelos seus Que amor tremendo tem por ti Maior amor que o mundo dá é o nosso Deus É hoje que Deus entra em ação ao teu favor Pra mudar toda essa situação e a tua dor O vento que balança o teu barco e quer virar Já está indo embora Já está indo embora O teu passado que te oprimia já ficou pra trás Tristeza, agonia, sofrimento nunca mais Levante agora tua mão em direção aos céus E declara a sua vitória